Imigração japonesa no Brasil completa 115 anos e a LERJ faz homenagem à comunidade Nikkei. Em 18 de junho de 1908, desembarcava no Porto de Santos o primeiro navio com imigrantes japoneses, que após 50 dias de viagem, iniciavam uma nova jornada de vida e de relação entre os dois países. Hoje, estima-se que a comunidade de descendentes japoneses no Brasil é de cerca de 2 milhões de pessoas, o que representa 1% da população brasileira. Na solenidade da última segunda-feira, um dia após o aniversário de 115 anos da imigração, a deputada Elica Takimoto entregou uma moção de congratulações e aplausos para o presidente da Associação Cultural e Esportiva Nipo Brasileira, no Rio de Janeiro. Kogifu Kazawa falou sobre o trabalho da organização e agradeceu a homenagem prestada. No Rio de Janeiro, existem cerca de uns 15 clubes Nikkei. Esses clubes Nikkei se formaram com a imigração. Os japoneses que chegaram aqui encontraram língua, escrita, cultura toda, diferente do que estavam acostumados. Então, eles se uniam em grupos, montavam uma sede para ensino da língua japonesa e faziam atividades. E, para, vamos dizer, coordenar o trabalho, os eventos de todas essas associações, foi fundada uma federação. Essa federação é essa Associação Cultural e Esportiva Nipo Brasileira do Rio de Janeiro. É um reconhecimento ao trabalho que a colônia fez, o empenho, e a gente se sente muito honrado com isso. O cônsul-geral do Japão, Ken Rashiba, também participou do evento e agradeceu a recepção que o povo brasileiro teve com os imigrantes japoneses. Falou sobre a história da imigração e as relações de afeto e gratidão que ligam os dois países. É um grande prazer e também grande honra comemorar os 115 anos, todos juntos com os amigos do Japão. Com mais de 100 anos, nós continuamos esforçando para estreitar nossa relação. Então, agora, desfrutamos um laço, uma relação muito boa, muito boa. Então, nós japoneses podemos estar muito agradáveis, muito cômodos. Acho que em todo o Brasil, não somente no Rio de Janeiro. A autora da comenda, a deputada Erika Takemoto, ressaltou a importância da relação Brasil-Japão, no que diz respeito ao intercâmbio cultural e à potencialidade econômica. A parlamentar também fez questão de destacar o encontro do presidente Lula com o primeiro-ministro japonês durante a reunião do G7, que tratou de temas como a expansão dos fluxos bilaterais de comércio, investimentos e o combate às mudanças do clima. São 115 anos de amizade, de acordos, para a gente desenvolver os dois países. Então, a gente tem aqui no Brasil a contribuição do Japão com o crescimento econômico, com as indústrias. A gente tem a parte da agricultura, a gente tem a parte da gastronomia, a gente tem a parte também do audiovisual, a questão dos animes também, que também traz um momento de reflexão para a garotada jovem, para fazer essa expansão de cultura. Então, ter uma associação aqui, como a Associação Reimei, para trabalhar a população, essa cultura também, para passar isso para os mais jovens, eu acho que isso é muito importante, uma história ser contada e não ser esquecida. Então, acho que é um momento de celebração, de reflexão e para a gente estreitar os laços mesmo e fazer muito mais do que fizemos nesses 115 anos.